Olá, povo da Bethsaida de Caracuim, nós estamos aqui, os homens valentes do Neve, Líder dos Santos, paramos no dia 27, sábado, onde teremos um encontro com a Palavra de Deus. Nós aqui da Bethsaida de Leve queremos se unir junto com vocês, para cultuar o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo com uma grande palavra. Se prepara, nós estaremos aí, junto com vocês! Obrigado!